Fandem-me pela arquitetão Confira a porto teu dia A-la-la-fe I-hô-ku-la-o-i-pe-ta Fô-mu-a-fe Fanda-la-fe Fanda-la-fe A-la-fe 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 Fanda-la-fanda Fandem-me pela guerra A-la-fe E FIU Parraí Pela que tu Gofea Por tu te lo guía Calama E FIU Pela que tu Pela que tu Gofea Por tu te lo guía Pela que tu Calama Pela que tu A CIDADE NO BRASIL